em Final Fantasy XVI, porque eu fui dar uma pesquisada, tem um monte de trailer de Final Fantasy XVI. Era pra me ter trazido antes, porque é uma coisa que eu quero tornar habitual aqui no canal, trazer trailer a respeito de algum jogo que eu vou jogar, mas eu estava tão animado que eu decidi jogar antes Final Fantasy XVI. Se você ainda não viu, vou deixar no card, na descrição e no final do vídeo. E se for por preguiça, em algum momento vai ter que clicar nesse vídeo aí. E hoje nós estamos com um convidado especial, o melhor próprio de Fortnite, segundo ele, Matheus Henrique, né? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Não, aí né, reagindo mais um trailer, eu que estou participando pela primeira vez. Parece o próprio trailer de Fortnite, jogador da Loud. Só que não, estou mais para narrador esportivo, enfim. E o Matheus está jogando, se não me engano, Final Fantasy VII, né? Na verdade eu estou jogando pela primeira vez, eu zerei o Final Fantasy VII, e agora estou atualmente na DLC de Final Fantasy VII. E aí, o que você está com os seus comentários? Eu gostei do jogo, de início eu achei ele bem devagar, certo? Eu não conhecia direito a história toda da saga Final Fantasy, eu não sou tão entusiasta, né? Aí, depois que eu joguei pela primeira vez, eu gostei, cara, dos personagens, como no caso o Cloud, a Tifa, e os personagens ali eu achei muito bacanas. Mas eu espero que, quem sabe, algum dia eu compro o Rebirth, que é a continuação do Final Fantasy VII Remake. Mas é muito bom o jogo. Eu recomendo aí para quem gosta de RPGs, ou de ação, e o japonês, o Final Fantasy. É isso aí. É sempre bom saber, né? Porque eu sou meio duvidoso, sou um fã assílio de Final Fantasy, mas é sempre bom saber a opinião de gente nova, né? Foi? Peraí, foi capturado o quê? Foi capturado no PC, emulando a experiência de PlayStation V. Olha, safado, a Sony pode usar emulador e a gente não, né? É. Deixa ela. Nem a Nintendo também, mané. Olha só, eles têm emulador esses filhos da mãe. Né? Hipócritas. Ai, ai, ai. Eu quero saber se isso é reflexo ou é montagem, veja. Mas se for emulação, eu acho que é reflexo real. Provavelmente não, cara. Ou é a cutscene mesmo. E só a dominante. Como nós até sabemos que a garota vai ser emuladora? Mas qual é a... Que garota é essa que eles estão atrás? Agora que eu me toquei, né? Na terceira vez que a gente tá assistindo esse trailer, eu me toquei. Pode ser aquela mulher de cabelo branco. Que ela tá atrás dela. Não sei. Ou é a namorada do Clive. Cara, eu acho que é parecida com essa mulher de gelo do Final Fantasy VII. Nosso fãs não irão relinquirar sua mãe de cristal facilmente. Cristal mãe facilmente. Isso vai ser uma luta maluca. A única que eu acredito que eu tenho é esse cachorrinho roubado. E nós já discutimos isso. Vem, Joshua. O seu pai vai nos esperar. O seu personagem, sabe? Entendi. Eu sou o Joshua Shi. Mas depois ele virou o cachorrinho bem malvado. E aí é um mod de boa, né? Essa família tá toda distraçada, né? Porque parece que o pai, o Josh e o Clive se dão bem. Mas a mãe parece que não se dá bem com eles, não. Não sei se tu lembra, na live lá, a mãe tentando safadeza e o pai no kiss. Não sei se tu lembra, na live lá, a mãe tentando safadeza e o pai no kiss. Não sei se tu lembra, não sei se tu lembra. E aí é outro lado. Ai, sim, sim. Antes mesmo da galera ter noção do que que era. Foi, foi. Era na época do evento de revelação de preço do PS5. Mas é muito bonito esse daí, velho. E eu não digo não só bonito, né? É fluido. Entendeu? É muito fluido. Várias partículas, mano. Eu vi um pouco, ó. Tipo esse daí, ó. Essa parte aí eu achei muito da hora, mano. agora por que que esse carinha apareceu aí velho esse que ainda não lembrou muito um dos inimigos do Metal Gear Solid 5 Ah sim sim o pai se comentes é não também mas tem um outro inimigo deles lá vou botar aí na referência depois quem é beleza eu vou até procurar uma imagem é mas o Final Fantasy 16 é por ação Apesar de que quando eu joguei é quando você começa a jogar tu pode escolher se tu quer modo história ou modo ação esse olhar dele aí eu acho que vai aparecer em algum momento no jogo já dá deixa aí que os dois estão lutando o Playstation 6 Eita já e eu acho que tá eu acho que tá eu acho que é uma gente que eu mandei que eu vou mudar de Agora já vem o outro trailer. Isso é uma vingança. Legenda? Faça o favor, né? Ninguém aqui sabe inglês. Só o Mateus sabe inglês. Eu não vou sem você, o Joshua, falando aqui. Ah, tá falando? Eu vou manter o inimigo aqui, enquanto você faz o seu escapamento. Ele achou que ia escapar, né? Até eu pensei que fosse fugir nessa hora. E juro que eu achei que ia acontecer o pior com ele, mas... Aí cortaram. Aí a galera provavelmente que acertou o trem e deve ter ficado... Putz, o que aconteceu com o Joshua? Será que vai ter uma batalha assim... Com um bando de soldados assim no meio, ó... Nossa... Haja processamento pra fazer isso. É doido. Eu às vezes pergunto se eu estiver controlando isso. Ou se ele fosse... Controlando-me. Os soldados ali dentro da batalha... Ia ser louco. Caramba. Uma mulher pássaro. Toma ali. E o Ifrit parece que não gosta de pássaro, né? Primeiro foi a Fênix. Agora... Outro pássaro que ele tá enfrentando. Ah, o cachorro desse geléia tá bonito, mano. Cresci. Eu falei? Ok. Oxi. Homem-morcega. Achei estranho, mano. Ninguém sabe que eles ainda mostraram o... O Josh, né? Tipo, assim, sempre mostra o Josh pequeno, né? É só mostrar o início... Do trailer. E agora que eu vim aqui nessa parte aí, Ifrit contra Ifrit. Então, será que tem dois Ifrit? Pô, já tá começando a andar com a fabular aqui, velho. Aí é sacanagem pra ele. Três anos atrás, eu esperava por essa chance. Eu não estaria morrer hoje. Porque apareceu o Carinha de Fogo. Ó, aí ele se transforma no Ifrit. E tem uma cena que tem um Ifrit dando porrada no Ifrit. Eu tô achando que tem dois Ifrit nesse jogo aí. Vou deixar, não foi escrita, não vou. Mas se tiver dois Ifrit, talvez o Ifrit, então, que matou o Joshua. Foi o Ifrit do mal, sei lá. Agora minha mente bugou todinha. Só Final Fantasy mesmo pra fazer isso. Posso aparecer na minha cabeça só, velho. No plano de fundo. Não quer que apareça, solta a cabeça. É, eu tô usando camisa aqui, ó. Vai, pode ir. Daqui a pouco tu fica já de roxo, só pra não ficar copiando o SMzinho. Essas pessoas vivem com um cão no seu rosto. Você tem que acreditar. Nós te ajudamos se pudermos. Mas você está nos ajudando já. Nós nunca pedimos ser salvados. Ah, isso daí eu lembrei, velho. Tem um vídeo da Lanzoca falando, parece que rola putaria aí nessa cidade. Apareceu, né? Creative Business Unit 2, então, dessa é essa, hein? Bom, aí que não falta é a Icon, né? Pelo que eu tô vendo. Não dá pra nos dizer, nós vamos decidir nosso futebol de outra maneira. Você tá comigo? Agora esse cara aí, mano. Hum, todo engomadinho aquele ali. Eu fui forçado a matar. Você fez a minha escolha. Eles não creem em mim. Eles creem em poder como dominante. Você não pode me afirmar um homem por querer trazer um fim a tudo isso. É, o Clive quer se vingar de todo mundo. Agora o porquê. Alguma coisa vai acontecer pra ele mudar, ó. Pode ser a morte, o menino ou outra coisa, cara. É muito mistério. Ó, aí, aí fica claro que ele é um Ifrit. Ah, ela é que é a pássaro, então. Vai sonhando. Olha, Dragon Ball. Caraca, essa cena do cavalo alado na maior parte a gente tira. Sim. Caramba, vai ter até marro, então. Ô, louco. Ó o ponto zero. Fortnite, só que não. Não. Aí fecha o livro e diz assim, ó. Seu trouxa, compra o jogo. Ó, olha aí, compra o jogo. Quer jogar, compra o jogo. R$ 350. Aí, valeu e Playstation. Qual o Station? Qual o Station? Vai nessa. E o Clive vai derrotar algum reino aí, né? Que tá dominando aí de forma, vamos dizer assim, corrupta e maligna. E ele é a salvação, né? A inspiração dele vai ser irmão dele. E vai ter muita, muita batalha épica nesse game. Então... Com certeza. Pra quem gosta, né? Vai ser algo... Vamos dizer assim, pra quem gosta de God of War, vai ser um prato de mão cheia. Isso daí. E tu, Matheus? O que tu achou? Cara, eu achei... Bem interessante. Mas, quem sabe, algum dia eu... Talvez compro o Final Fantasy XVI. E depois de ver os três trailers, sendo que esse terceiro, último trailer ali, parece... Me deixa mais curioso. Não, e o pior é que pra ti é complicado, né? Porque pra ti vai ser mais caro, né? Eu não sei que mania é essa, que é mais caro pra console do que pra PC. Não sei se tu já observou isso. É, eu acho que provavelmente deve ser aquele mini postinho do console, sabe? De comprar a porcentagem dele de venda. Acho que deve ser isso. Que no PC é mais barato comparado ao console. Mas tem as promoções que oferecem e um deles, no Final Fantasy XVI, tem como desconto. E é uma das promoções que rola no console. É, bom. Eu só me arrependo até hoje, sabe? De que quando o Final Fantasy XV ficou a R$54,00 e eu não comprei. Puts, que vacilo. Agora, quando vai ficar de novo, eu não sei, né? Mas eu quero muito também jogar o Final Fantasy XV. Talvez na Black Friday. Ah, e só deixando o recado aqui. Acho que talvez o próximo vídeo que o Matheus aparecer aí vai ser provavelmente do Xbox, com o nome, Showcase, né? Isso, Xbox Showcase. Esse, pra mim, vai ser totalmente novidade. Porque, embora eu já tenha tomado spoiler de Lifespland em alguns jogos. Mas o trailer em si, da maioria deles, eu não vi pra mim gravar um vídeo reagindo a ele. Então, pra você que continua assistindo meu vídeo até este momento. Muito obrigado. Obrigado, Matheus, por ter aparecido aí. Eu que agradeço. E valeu, pessoal, por acompanhar mais um vídeo react. E também minha primeira participação. Espero ver nas próximas participações o Juan reagindo às outras três. Mas tamo aí. Valeu, galera. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.